O IBGE divulgou há pouco a pesquisa mensal de comércio para julho de 2023, que entrará todos os detalhes sobre esse levantamento a ele, Rodrigo Viga, do Rio de Janeiro. O que diz a pesquisa, Viga? Resultado surpreendente, positivamente, viu, Tiago? O mercado está falando, numa perspectiva de crescimento das vendas do comércio, de 0,3. Sabe quanto é que veio o resultado no mês de julho? Mais do que o dobro. 0,7% de crescimento em julho desse ano, frente ao mês de junho de 2023, inclusive, remetendo a um resultado do começo do ano, que também foi de crescimento de 0,7%. Quem é que ancorou, quem é que alavancou esse crescimento positivo, surpreendente, das vendas agora no mês de julho? Alguns segmentos supermercados estão sendo beneficiados por mais gente ocupada, mais gente empregada, queda da inflação, aumento do poder de compra e também da massa de rendimento, móveis e eletrodomésticos e equipamentos de informática e de comunicação. Isso tem a ver também com questões envolvendo o mercado de trabalho e, principalmente, a maior oferta de crédito à pessoa física aqui no mercado interno. Agora, a venda de automóveis, que faz parte dessa pesquisa do IBGE mensal de comércio, caiu mais de 6%. Você lembra que, recentemente, teve aquela estimulada dada pelo governo, né, para que as pessoas conseguissem descontos na compra dos veículos? Esse movimento já passou e agora os concessionários têm que manobrar e administrar bem os seus estoques. A boa notícia é que ontem saiu um resultado positivo do serviço, 0,5%, terceira taxa consecutiva. Essa taxa agora é de 0,7% do comércio, é a segunda positiva. Em junho, o crescimento tinha sido pequenininho, pequenininho, 0,1%. E no ano, o comércio varejista brasileiro já cresce 1,5% ao longo dos últimos 12 meses, alta de 1,6%. É o terceiro trimestre, esse mês de julho, começando com números positivos para serviços ontem e comércio hoje, segundo IBGE, meu caro Tiago. Felizmente, é bom lembrar que o segundo semestre é mais aquecido. A gente vai saber daqui a pouco se esses números podem melhorar. Até já a viga estão só reforçando o volume das vendas no comércio. Tem uma alta de 0,7% em julho, de acordo com o levantamento que foi feito pelo IBGE. E o Alan Gani aqui nos estúdios para fazer essa análise. É um número positivo, obviamente, só que é um número que vai se sustentar? Essa é a dúvida. Pois é, foi um número bastante positivo, porque veio bem acima das projeções do mercado, que eram de 0,3%. Agora, isso tem a ver com o arrefecimento da inflação, o bom trabalho que vem fazendo o Banco Central no controle inflacionário e também a toda recuperação no mercado de trabalho. A taxa de desemprego vem em queda, ela já vem em queda ali desde 2021 e criação de empregos também. Isso possibilita, claro, essa recuperação da renda que tem impacto tanto no comércio varejista quanto em serviços. Essa tendência, Tiago, ela deve continuar. Agora, o que traz preocupação quando a gente olha a demanda agregada, quando a gente olha o PIB pela ótica da despesa, que é consumo, investimento, consumo das famílias, investimento das empresas, gastos do governo e exportações líquidas, que é a diferença entre exportação e importação, é um crescimento econômico muito focado no consumo. O que está faltando? O investimento. O investimento, ele é fundamental, essa formação aí de capital, porque tem um efeito multiplicador. Então, o que precisa agora, ou políticas públicas focadas no investimento e torcer para a taxa de juros fazer efeito no investimento e também redução do tamanho do Estado, que também tem um efeito sobre o investimento. Claro, o investimento fundamental para sustentar, obviamente, esse crescimento. Valeu, até mais tarde.